Fala aí galera, beleza? King Rod aqui tendo mais um vídeo E hoje galera, eu estou aqui sozinho Porque a gente está jogando um vídeo diferente Está jogando um vídeo diferente, bem certo A gente está gravando um vídeo diferente Eu, Mate e o Galo Claro, é porque nós estamos no estreito do canal E cada um vai fazer sua série de Pokémon Firehead Galera, essa série Eu acho que a gente vai fazer bastante ela Não sei se a gente vai conseguir zerar ela Claro, nunca sabemos Nunca prevê o tempo Então vamos lá Eu vou começando aqui Vamos ver aqui Eu não vou ler isso daqui porque eu já sei Eu já joguei um pouco esse jogo Será que eu leio? Acho que eu vou ler Olá, prazer em conhecê-lo Bem-vindo ao mundo Pokémon Meu nome é Carvalho Mas todos me chamam de Professor Pokémon Este mundo é habitado por criaturas chamadas de Pokémon Algumas pessoas os tratam como mascotes Outras usam em batalhas Quanto a mim Calma aí que eu... Eita, eu fiz coisa errada Quanto a mim Eu estudo os Pokémons Mas primeiro fale-me sobre você Vamos lá Agora diga-me Você é um garoto ou uma garota? Ah não, velho Se ele tá me vendo lá Como que ele pergunta? Galera, o vídeo do Gago aí já saiu aí no canal Tá, tá lá é Yes, meu nome é King Tá lá é só ver lá Deixa o like lá Se inscreva aí no canal Ativa o sininho pra receber as notificações E compartilhe o vídeo E é claro Compartilhe o vídeo com seus amigos, né? Esse é meu neto Ele tem sido seu rival desde que eram bebês Qual era mesmo o nome dele? Eu vou escolher Green porque Pra quem não sabe na série aí O nome dele é Green Pra quem não assistiu Só tô falando aí Ó sim, agora lembrei O nome dele é Green Eu era o Red Mas eu quis escolher King, né? Porque é meu nome, né? Sua própria linha de Pokémon Está prestes a começar Um mundo de sonhos e aventuras O aguarda Vamos lá Vamos lá então, galera Primeiro O que que tá escrito aqui? Aviso Se precisar de ajuda Pressione o botão A ou S Não tem S Não tem S Calma, galera Eu vou dar um corte aqui Pra ver se tem S Galera Acabei vendo lá Que não tem S Eu fui Eu vi lá nas configurações É... Não tem S Eu vi nas configurações, né? Eu já falei Deixa eu falar aqui com a mamãe Certo, filho Você já tem 10 anos E todos os garotos Saem de casa Um dia Vi isso na TV Ela viu na TV, né? Meu menininho já vai para uma jornada Ó sim Professor Orock Quer te ver Tchau, querido Tchau, mamãe Eu te amo Brincadeira Não, eu amo Eu amo sim Eu deixei aqui um pouquinho mais rápido Porque eu não gosto De ficar muito lento, galera Deixa eu ver se ele tá no laboratório Ele não tá aqui Ah, vou falar com o Gui Que há É só King Não Não sei O que tá escrito aqui Que? Ah, é só King Não, entendi Que? Ah, é só King Vovô não está aqui Ué, onde que ele tá, então? Galera, eu enrolei Pra ler aquilo Tava muito fácil Eu vou lá Será que ele... Não Ele deve estar por aqui Ué Você viu, professor? Não Cadê o professor? Será que ele tá do outro lado? Ei, espere Não saia Não é seguro Pokémon só vai viver na grama alta Galera Eu não... Eu não... Calma aí Eu tenho que ler isso daqui Vou ver Precisa de um Pokémon Para te proteger Vou ver Eu não vou ler mais não Porque eu tô enrolando tudo Eu tô bugando toda a história E não sei de nada Eu só vou fazer um resuminho Básico aqui Ele está farto de esperar É... Ele disse pra eu vir sim Tem três Pokémons ali Os Pokémons estão dentro das Pokébolas Quando eu era jovem Foi o último treinador Pokémon Mas agora ele só tem esses E eu posso escolher um Aí o Grimm falou que não é justo E depois é a vez dele O professor falou Eu acho Não, 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 não Não quero o Bobassar Tem o Squirtle E tem o Charmander Eu queria muito o Charmander Mas acho que eu vou escolher o Squirtle mesmo É, eu vou escolher o Squirtle Agora ele vai escolher o Bobassar Porque tem vantagem Ele sempre escolhe o que tem vantagem Eu já vi isso Agora ele quer uma batalha Meu Pokémon é mais resistente que o seu Ah, não sei não, hein, galera Nunca vi se o Bobassar é mais resistente que o Squirtle Eu acho que não Mas eu tenho que matar esse Bobassar Ali é o HP Aí tem as Negócios Investi Pronto, matei Eu ganhei 67 pontos Eu passei por nível 6 Boa, boa Boa, vamos lá, então Tchau Já peguei ele, né Então Só andar por aqui Só pra ver O que que tem É, não tem nada É, tem um Ratatá Vou matar esse Ratatá Galera Então Não, não vou deixar o vídeo por aqui ainda Tá muito curto Não tem mais nada pra fazer, galera Acho que eu vou lá pra outra cidade É, vou lá pra outra cidade Pra curar meu Squirtle E aproveito e já Deixa o vídeo por ali Nossa, ele deu um dano crítico agora Boa, falhou Agora eu mato ele É bom que eu já vou ganhando XP Enquanto eu vou pra lá Eu aprendi o ataque de bolha Boa Vamos lá Ó, por aqui Por aqui, então vai Ó Ó, 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 ó Ai Eu não gosto de ficar tentando ir pra outra cidade E vem um PJ E me atrapalha Um PJ e um Ratatá Não sei Só sei que eles atrapalham E eles são muito chatos Tipo, você tá tentando passar pra outra cidade aqui E vem um PJ e um Ratatá Aqui te atrapalha De novo, outro PJ Tem que matar ele Se ele me matar, né Ai Um de vida Um de vida Nossa, meu Squirtle é muito forte Não dá, não dá Não dá Ele ficou com um de vida e matou Não, não, não dá Não tem como matar ele Não tem como, não tem como Não tem como Vamos continuar aqui Vamos continuar Ó É Eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui, galera Aqui fica aparecendo 11h50 Fica aparecendo aqui 12 minutos Tipo, vai subindo o tempo É porque Mesmo eu pausando o vídeo O tempo continua correndo Então galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva Compartilha aquele vídeo Com seus amigos Não Compartilha aquele vídeo Olha eu falando Vou repetir aqui minha fala Então deixa o seu like Se inscreva Ative o sininho E compartilha esse vídeo Com seus amigos Para o canal crescer Peçam para ele se inscrever também Vai ser muito bom Vai ajudar demais E falou Tchau 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 Tchau